É, 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 é o carro dele. Esqueceu que os senhores, e minha amiga, quero chamar. Pessoal, estudo de edição sonora, é, ex-prefeito Antônio Rima. Senhor ex-prefeito, no seu governo de 77 a 82, como foi administrar a Quaracim? Foi fácil ou foi difícil? Não foi fácil, também não foi difícil. Eu administrei Quaracim com amor. Primeiro filho da terra, eleito prefeito da cidade. Então eu dei tudo de mim sem pensar em mim, em bem da coletividade de Quaracim. Tanto que eu tenho orgulho, às vezes brincando com alguns amigos, que eu gosto mais como me chamo de procurador do povo do que prefeito. Naquele tempo, é, como era o diálogo com os vereadores na Câmara? Como funcionava essa coisa em Quaracim? Olha, eu não tive maioria na Câmara, mas a administração que eu implantei em Quaracim foi de tal ordem que, com dois anos eu peguei a maioria da Câmara. Não que eu comprasse vereador e troco de danada. De dar, eu fiz um projeto, o calçadão mesmo em Quaracim foi um projeto de um prefeito do PMDB, na época, o senhor Nelson Barat, que passou para nós. Passou para o meu partido. Carlos Fernandes passou para o meu partido. Jorge Simões passou para o meu partido. Então, nós adquirimos mais três prefeitos. E o presidente da Câmara, um senhor muito amigo de meu pai, meu amigo, o senhor Simpliciano José dos Santos, eu tudo que, a compra das máquinas, no início, eles quiseram vetar. Eu conversei com o presidente da Câmara, o senhor presidente, o senhor nomeia um vereador do PMDB, e mande fazer a coleta, que eu não estou atrás de comissão de comprar máquinas nem nada. Eu quero o bem de Quaracim. Então, o senhor pode nomear qualquer um vereador do PMDB, já que ele não quer. Nós não podemos perder essa oportunidade, que foi um dinheiro emprestado para iniciar a comprar essas máquinas, de um fazendeiro, por um ano, sem juros, para o município de Quaracim. Nós não poderíamos perder a oportunidade de comprar esse maquinário, que ainda está se vindo ao município até hoje. Foi a primeira vez que o PFL ganhou uma eleição em Quaracim. O senhor foi candidato pela sigla ao PFL, ou ainda era... Arena. Arena. Que hoje é o PFL? Sim. Era Arena. Foi a partir dali que começou assim? Sim, aí eu ganhei a Arena, né? Ganhei uma eleição faltando 43 dias. Fui substituído por um outro candidato da Arena, e fizemos uma coligação com o senhor Mafuz, que era também candidato a prefeito. Alfredo Salomão Mafuz, ele veio como vice meu, e ganhamos a eleição. Com soma de legenda. No seu governo, quais foram as coisas que foram realizadas pelo senhor em Quaracim que tem mais importância? Tem tantas coisas que eu acho que tem importância. Tem o estado municipal que foi todo feito com recursos do município. não tem um centavo de verba federal nem estadual. Foram quase praticamente seis anos, mas foi todo concluído com todos os recursos do município. A praça da igreja, da matriz, foi iniciada por seu Santiago, eu tive que mandar fazer um outro projeto, foi reformulado todo, porque como ele queria, o bispo da cidade de Leos não aceitava o projeto do seu Santiago naquela época, eu disse que reformular, peguei um arquiteto e reformulei o projeto todo, não ia entrar num letígio, numa briga, nem discussão com a igreja católica. Deus me livre. Já fui, quando eu fui eleito, quando eu fui candidato, já o padre naquela época ficou contra mim, eu só fiquei com um pastor do meu lado, todos os pastores da igreja ficaram contra, e o padre ficou contra o Frei José Maria, padre não, Frei José Maria ficou contra a minha candidatura. Eu só fiquei com um pastor que foi da Assembleia de Deus, que ficou do meu lado. Agora, do outro lado, tinham oito médicos em Coracífico, seis ficaram comigo. Tinha nove advogados, todos os novos advogados ficaram comigo, apoiaram a minha campanha. Aí, enfim, foi a matriz, o estádio, centro social urbano, calçadão, cento e quarenta e quatro mil metros de calçamento, trinta e dois mil metros de esgoto, de esgoto, trinta e quatro mil metros de esgoto, cento e quarenta e quatro mil metros de calçamento. Na época, quando eu saí do município, eu deixei, só faltando, vinte e dois mil metros de calçamento para concluir toda a Coracífico em calçamento. O prefeito, quando eu assumi, o prefeito que mais calçou em Coracífico foi o seu Jaro de Araújo Góes, com quatro anos de governo, ele fez oito mil e seiscentos metros. E para suplantar em esgoto, diga de passagem, eu digo em todas as vezes, quando eu pergunto, como é que você conseguiu fazer trinta e dois, foi trinta e três mil metros, de esgoto, foi trinta e quatro, eu estou assim ainda meio, mas é essa faixa de trinta e dois a trinta e quatro mil metros. Eu só suplantei a administração de seu Judarte Galvão porque eu fui contemplado com mais dois anos de governo, porque se eu ficasse nos quartos, não tinha batido o recto, porque quem mais fez saneamento básico em Coracífico foi seu Judarte Galvão no nascimento. Então o senhor entende que quatro anos é um tempo apertado para um prefeito governar a cidade? Claro que é, claro. Os anos... Com toda a certeza, porque ele começa a iniciar certas coisas, e depois ainda mais pessoas como eu, e tantos outros candidatos, que tem uma visão como filho da terra, a gente sonha, né, de fazer alguma coisa e deixar o nome que a gente nasceu ali, os pais da gente nos criaram ali, meus filhos são dali, então eu queria dar tudo de mim, como eu disse a você, sem pensar em mim. E dei, eu abandonei praticamente o patrimônio de minha mãe e de meus irmãos, para dar assistência ao município. Depois que o senhor se afastou da política, voltou a ser candidato? Fui sim, eu fui uma vez só. Eu fui candidato e fui derrotado. Eu não sei o porquê. Porque eu não ganhei nenhuma sessão em Corací, só ganhei dentro de Itamutinga. Fui roubado de cabo a rabo. As pesquisas davam 62. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a rádio, a televisão Santa Cruz, isso é a Cabralha, em Tabuna, a esposa de Edson, Cabralha, a esposa de Edson, anunciando, prefeito eleitor de Corací, Antônio Lima, está com 62 nas pesquisas, e toda urna que abria, eu perdendo. Depois eu descobri o que foi, que eu não posso dizer assim, de público o que é. Certo? Foi isso aí. Tudo bem. Depois de, mesmo o senhor se afastando da política, mas continuando a morar em Correia, para si, como o senhor viu as gestões que foram passando, para seus prefeitos que foram passando? Eu estou até risado. Eu tinha um sonho de fazer um rapaz que foi meu vereador. Foi do PMDB, que eu acho que é uma grande capacidade, o Carlos Fernandes, foi vereador, sem a capacidade de Carlos. Lamentavelmente, olha, a política hoje, se o sujeito tem que ter dinheiro, não é só prestígio. Porque se gasta. Infelizmente, Carlinhos não me escutou da primeira vez que ele saiu candidato, e aí bateram na tecla os vereadores, os colegas dele, para fazer uma coligação com um certo candidato lá em Correia, ele foi vice. Da outra vez, aí os parentes dele, e outras coisas, entrou um perturbado no meio querendo ser candidato a prefeito e a vice, e chegou ao ponto de miséria, vai lá que Carlinhos, o casado com a subida de Carlinhos, rapaz, vieram aqui várias vezes para eu ser candidato, para assumir, eu não aceitava ser candidato de Carlos Fernandes para eu assumir, numa altura daquela eu não quero. Chegou ao ponto de um dia ver uma comissão aqui de onze pessoas, eu disse, eu aceito da seguinte maneira, levo o candidato atual, levo o candidato atual, ao governador, se ele se afastar, eu me candidato. Só dessa maneira eu poderei. Mas tinha um certo elemento em nosso grupo, em nosso partido, que o negócio dele não queria imaginar ser ganhado, o negócio dele era botar dinheiro no bolso, que vinha de certo lugar, ver dinheiro do Rio, ver dinheiro de vários lugares, de Itabuna, de Onap, de Teixeira de Freita, de Pôr Seguro, ver um bocado de dinheiro, e ele saiu com um bocado de dinheiro no bolso. Porque ele não gastou nem 20 mil reais naquela campanha. E os amigos dando dinheiro, porque Carlos é uma pessoa que não tem condições financeiras para bancar uma campanha de prefeito em Coraci. Então eu me chateei muito com isso. Eu realmente, eu queria, porque eu acreditava e acredito até hoje no nome de Carlos Fernandes, como um grande administrador e um bom rapaz de capacidade, ele é formado em contabilidade. E eu gosto, não é só gostar de Carlos, porque eu sei a pessoa, eu convivi muito, sei, quase 4 anos com ele quando eu fui prefeito e ele é vereador. Eu sei, a competência que é de Carlos. Correm os rumores em Coraci, que o senhor estaria dando apoio ao candidato Gima. Essa informação, tem algum fundo de verdade? Ó, meu amigo, eu, você, você, que time você torce? Eu sou flamenguista, desde os 5 ou 6 anos. Todo mundo lá em casa, de meu pai, minha mãe, minha mãe não, que nunca torceu para o futebol, minha irmã, meus irmãos, toda a vida foram vascaíno. Mas nem por isso nós não trocamos tapa, eu sou flamenguista e vou morrer flamenguista. Eu ainda disse outro dia um amigo ali, ele está me olhando ali, se eu estou limando, você vai sair do PFL? Eu disse, olha rapaz, se eu sair do PFL não irei para partido nenhum. Fui eu que fundei esse partido do PFL e vou morrer nele. Então você tira as conclusões, como é que eu poderia ir para subir em palante de A ou de B e de C ou de D, dizendo que é menos que não fosse o do PFL, o 25. Então é isso aí, são certas coisas, boato tem demais, né? O boato do meu irmão com o Aracir hoje, que o meu irmão está apoiando o tio, o prefeito atual, porque o prefeito está davendo 60, 80 mil reais de combustível e de peça. Eu quase discuto com a pessoa, é por isso que a minha esposa não quer que eu vá em Almadina, minha esposa quando vai porque eu não vou para a Quaraci e pensa que eu vou beber para não discutir política, é justamente... Eu quase sábado meto a mão na cara de um porreta em Almadina. Digo, o município nem deve isso, porque eu estava lá quando o rapaz foi apanhar a nota, nem a metade, muito menos da metade disso, não deve isso. E meu irmão, quando meu irmão está esse negócio, quando ele quer apoiar, é ele, é a mulher, é o sogro, isso é um problema dele. Não é nada porque o rapaz esteja devendo. isso tudo é conversa, é boate, são boatos que surgem dentro da política. Então, o senhor falou no início da nossa entrevista que se doou por Quaraci, fez uma administração que todos sabemos que foi uma administração boa. Gostaríamos de encerrar com o senhor deixando uma mensagem para os eleitores de Quaraci, eles pensarem no dia que eles forem às urnas... Eu queria um momento. Antes de dar essa mensagem, eu queria dizer a vocês que muitas pessoas não sabem o fato. O asfalto Quaraci e Itajuip fui eu que consegui. Mas para o Estado não tinha condições na época de fazer. Eu fui a Brasília e conversei com o Zé Arou do secretário-geral da CEPLAC. A CEPLAC naquela época entrou com 25 milhões. O dinheiro mudou de cruzada, sei lá, mas um abafo... Que a estrada custou 40 mil e terminou por 40. Começou por 40 e terminou por 44. Quaraci e Itajuip. prefeitos em Tave saíam e nada e nada não conseguiam isso. Eu consegui isso. A CEPLAC entrou com 25 mil e o resto foi quem pagou foi o Estado. Bom, outra coisa também importante para a Quaraci que nós tivemos foi o telefone DDD e DDI que teve em Leos e Itabuna. Itapetinga passou quanto tempo sem telefone DDD e DDI? Conquista. de que é cidades maiores do que a nossa e mais importantes do que a nossa mas você sabe quantas viagens eu dei a Brasília para conseguir esse telefone. Eu queria um posto. O cara disse que não queria abrir telefone. Eu quero um posto. Eu boto um posto em Quaraci. Mas nós vamos fazer que eu tinha não, tenho um cunhado que naquela época trabalhava na Tele Bahia e o maquinário todo dessa região estava no Cais 8 em Salvador faltando um empurrãozinho para ser instalado para nós termos telefone DDD e DDI na região. Outra coisa importante que foi uma luta grande minha foi o asfalto Quaraci, Itajuip foi o telefone outra coisa importante também para a Quaraci batia um carro num posto nós ficávamos dois, três dias sem luz porque a estação abaixadora era Itajuip consegui a prefeitura comprou um local troquei com o senhor Joaquim Moreira e está ali a estação abaixadora hoje um carro bate menos de 10 ou 20 minutos a cidade toda não fica só fica aquela rua sem luz mas daqui a pouco volta tudo normal tudo automático está a estação abaixadora em Quaraci centro social urbano olha gente eu vou te contar uma coisa eu fiz um bocado de coisa que eu estou esquecido se eu soubesse que vocês viriam aqui eu teria até eu tenho um livrozinho publicado de tudo que fiz você já tem? então bom então ótimo então ah você faz então ótimo agora você quer o que? uma mensagem para os eleitores para que eles possam ir às urnas conscientes da decisão de que o futuro da cidade da cidade de Quaraci que o senhor nasceu que o senhor foi prefeito olha eu acho que se eu não estou com a memória que a gente vai ficando velho vai ficar com a memória fraca né eu acho que é o segundo candidato filho da terra prefeito em Quaraci se não me voto não voto à memória então eu acho que para Quaraci o melhor candidato é o tio Elia Alvaldo eu acho não quero desfazer não quero desfazer dos outros candidatos de maneira nenhuma não quero falar mal nem eu tenho condições de falar mal não quero falar mal aqui de ninguém mas o tio já deu uma demonstração de uma boa administração você tirou aí então é isso que eu acho que os eleitores de Quaraci devem dar mais uma oportunidade para que esse jovem rapaz filho da terra faça mais o que ele sonha e o que ele pensa e pensa para Quaraci o melhor eu garanto aos senhores o seguinte hoje a educação nós temos em Quaraci o que? ah mas a educação está vindo mas tem muito município que está vindo verba federal para educação e não está andando como está saúde hoje nós temos tiramos até eletrocardiograma que eu fui convidado outro dia pela secretária de saúde foi inaugurado eletrocardiograma fisioterapia médicos de primeira competência como o doutor Nestor sabe é ginecologista de fama em Tabuna um grande médico e tantos outros médicos que eu não conheço doutor Almeida já conheço já conhecido aqui em Quaraci e tantos outros que esse prefeito conseguiu e está funcionando pegou aquela aquele césped ali e botou para funcionar pegou a secretária de saúde que ele deu uma sorte danada que é uma secretária de saúde ah se eu pudesse ser prefeito um dia sonhar ser prefeito ela ia ser minha secretária ou ela uma outra pessoa mas é ela a Neuza seria minha secretária de saúde sem dúvida nenhuma não é formada em médica mas é um excelente profissional no setor no ramo de secretária de saúde sabe sabe trabalhar direitinho como como manda o figurino o que é que você quer mais? o senhor falou de da educação falou da saúde tem as praças também sim me esqueci mas rapaz eu estou aqui eu estou hoje Tabarel eu estou morando aqui na roça ele recuperou ali a praça Tanqueiro do Neves fez aquela praça que muito eu não prometi ali na subida da colina ele já inaugurou aquela pracinha ali aquele jardim então fez aquilo ali né que eu me surpreendi fui levar um televisor lá pra consertar e disse rapaz encontrei lá Ricardo Ricardo rapaz que é isso aqui de um tapa eu disse estava seu Ricardo lá plantando ajeitando isso e aquilo e lá eu pensei que já tivesse até inaugurado soube também que lá num bairro lá embaixo Maria Gabriela também fez um jardim são outras coisas que o tio vem aí vem adquirindo adquiriu agora um 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 ônibus né pra saúde ele já tinha adquirido mais dois anteriormente para educação dois ônibus três ônibus pra educação três ônibus pra educação então combis educação tá bem servida em Coraci e saúde pra o que era tá hoje nota oitenta ou cem pode encerrar aí mandando um abraço pros seus amigos eu quero também quero dar um abraço aos meus eleitores meus amigos meus eleitores não que eu não tenho mais eleitor tenho amigos é e dizer que o candidato é um grandíssimo candidato é o é o tio Alvaldo a prefeito para ele ele venha fazer o que realmente o que ele ainda não conseguiu fazer e fiquem certos que ele irá fazer é um rapaz simples que vem pagando em dia pagando o erro do tio só foi um erro pra mim eu quero dizer aqui a vocês foi pagar adepto de prefeitos anteriores esse foi o único erro do prefeito atual isso eu já dei uma entrevista no jornal já dei uma entrevista em Salvador não foi de agora não porque eu não sabia nem se o prefeito ia ser novamente candidato a prefeito você entendeu eu já dei dei na tribuna da Bahia uma entrevista perguntando o que é que achava ele não tinha nem passado ainda pra pro PFL quando eu já dizia que ele estava atrapalhando pagando em dias e disse que o erro dele eu disse naquela época que o erro dele era estar pagando débito das outras aí perguntaram por que eu digo o tanto deixa ele não é candidato aí deixa ele ver se um dia que ele vai lá que ele vai pagar largar os pepinos como prejudicou o comércio prejudicou a tantas pessoas funcionários que ficou atrasado e tudo o que é que você quer mais jovem um abraço final obrigado o lance foi realmente de primeira grandeza muito bom e é isso aí vamos lá com Deus saindo da terra é isso aí beleza vamos lá bom é isso aí